Estamos aqui com a Dona Clélia, a melhor corretora do Vale do Paraíba. Não, você falou errado. É a melhor corretora da história do Vale do Paraíba. Estamos aqui com o Itão, o professor Pardal. Opa, Gio, vai aí, Gio. Não, ele não é o Pardal, ele é o Lampadinha. Ah, o Lampadinha. Estamos aí com o Clovinho, que já parou de tomar o isso, está tomando coca. Está tomando coca mesmo? Está. Ixi, moio. Ah, o que é? Chama ele aí, o Clovinho. Não vou chamar ninguém. Estamos aqui com o Moretão, caprichando as carnes aí para nós. Estamos juntos, estamos juntos. Bom demais aí, o Carrezinho, miolo de alcatra, Cuiabana. Esse aqui é o Pão do Ito. Moretão mesmo que deu um show de bola lá no Jequitibá. Estamos lá com a Daniela lá no fundo. Fim então, vem então. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, Daniela, tomar um pouquinho de fumacinha. Uma fumacinha com... Estamos aqui na João Amaral Gurgel 2351. Os pratos vêm a chegar e podem cortar o prato. Aqui no Residencial Malibu, Santa Mônica. E se você deseja comprar seu lote hoje, ainda temos lote. Vamos aqui. Churrasqueira é feita por quem mesmo? Por Itão? Não, o Moret está pilotando. Não, o Itão que fez a churrasqueira. Não foi? Opa, é o Itão. O Itão fez a churrasqueira. Puta. Linguistão na da hora. E aí um cordeirinho. Cordeirinho da hora. O que está acontecendo aqui na... Plantão de Vendas. Plantão de Vendas. João Amaral Gurgel 2351. Está aberto agora no momento. O que mais? Temos o Poço Petrobras. A dois minutos Chibata. A 15 minutos da Embraer. Aonde mais? Poucos metros da Sebrasse, perto da Nestlé. E a 15 minutos de São José dos Campos. Urra! Esse mesmo gosto. 15 minutos de São José dos Campos, no Pezão do Moret. Nossa mãe! Essa carne aí não é boa para churrasco não, Moret. Nossa mãe! Isso aqui é uma coisa. Isso está bom de tudo aí. Nossa mãe. Olha... Nossa mãe, olha isso lá. Nossa mãe. Deixa eu ver se... É bom de tudo aí. Vamos lá mesmo.